O presidente Lula sancionou na última terça-feira, sem vetos, a lei que cria as debêntures de infraestrutura, emitidas por concessionárias de serviços públicos. Debêntures são títulos de crédito, representativos de empréstimos emitidos por empresas negociáveis do mercado e que podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas. O comprador é remunerado com juros e correção monetária até o pagamento integral do título. Com a nova legislação, os recursos captados no mercado vão ser destinados à implementação de projetos de investimento na área de infraestrutura, produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que foi o relator do projeto da lei na Câmara. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Alegria muito grande poder falar com você, João Nogueira, desejar a todos um ótimo início de ano. E eu acompanhava vocês aí no Mercado e Economia, falando do desafio de uma safra que pode ter um espaço de rentabilidade menor, apesar do avanço de produtividade. Você falando do nosso suco de laranja, que abre horizontes também. E eu estou chegando agora, viu, João? Estou nesse instante de São Paulo, mas passei dois dias lá em Terra Nova do Norte, Sorriso, Sinop, fui visitar lá etanol de milho, fui ver a produção do biometano, ou seja, tudo aquilo que vocês cotidianamente no mercado e companhia trazem, que é o nosso agro, que marca tempos. Nós somos muito competitivos, mas, como se diz, da porteira para dentro. O desafio da logística, do escoamento da safra, da armazenagem, continua com problemas muito sérios. Por isso que nós, da FTA, eu, como presidente da Frente Brasil Competitivo, me empenhei muito para que nós pudéssemos ter esse novo instrumento, as chamadas debêntures de infraestrutura. É um instrumento para ter mais recursos aplicados na infraestrutura, na logística, e isso vai ser muito importante para o nosso setor agro. Perfeito, deputado. E o texto que foi proposto inicialmente lá na Câmara, teve muitas mudanças até a sanção? O que você destaca para a gente? Olha, destacar dois pontos, porque é uma matéria que ninguém sabe muitos detalhes aí, mas tem relevância. Hoje, você tem que ter investimentos públicos, mas são limitados. Os estados vivem dificuldade. A nosso governo federal, déficit, déficit, tentando equilibrar pouca possibilidade de investimento, embora a gente tenha feito um esforço até na lei de orçamentária para que isso pudesse ocorrer. Qual é a saída? Concessões, PPPs, buscaram o investimento privado. Para isso tem as debêntures. Hoje já existe, João Nogueira, amigos do mercado e companhia, esse instrumento, as chamadas debêntures incentivadas. O que elas têm de bom? Elas permitem que, lançadas as debêntures, as pessoas comprem. Com isso, a empresa recebe o dinheiro e pode exatamente tocar a concessão de uma rodovia, de um porto, de uma hidrovia ou de uma linha de transmissão de energia, ou fazer uma PCH, ou fazer um parque de energia solar, investimentos em infraestrutura e em armazenagem. Agora, essas debêntures têm tido um limite, porque quem pode comprá-las são investidores individuais, que até se juntam num fundo, fica um pouco maior, mas são indivíduos. E agora, com as novas debêntures que nós arquitetamos, discutimos, trabalhamos esse projeto na Câmara, foi a iniciativa do deputado João Maia, que foi o autor e eu fui o relator na Câmara, foi para o Senado, voltou, nós vamos poder, João, ter investidores, que são os fundos de pensão, é muito mais dinheiro, os fundos previdenciários, que são fundos que buscam investimentos de mais longo prazo, até com uma menor rentabilidade, mas de mais longo prazo, mais segurança, portanto, na área da infraestrutura. Então, nós vamos trazer um volume de recursos que não se tinha. Além disso, nós vamos fazer isso de uma forma mais simplificada, desburocratizada, para que isso não tenha problemas de demora para a sua liberação. criou-se também um outro instrumento em que essas debêntures aqui podem lançar um título equivalente no exterior, um título espelho. Com isso, pode captar em dólar e esse dinheiro pode vir a menor custo. Dinheiro para investir na infraestrutura, na logística, que tem todo um sentido para o país como um todo, mas para o nosso agro, eu estou falando de maior disponibilidade de energia, mais barata, temos aí o desafio da irrigação, eu estou falando de escoamento de safra ao menor custo e sem os gargalos que nós vemos a cada safra, e estou falando de investimentos na área de armazenagem. Por isso que nós trabalhamos muito para que essas debêntures fossem aprovadas, foram, foi sancionada pelo presidente, trabalhamos para que não tivesse veto, conseguimos prevalecer, e agora vamos zelar para que isso signifique investimentos rapidamente nesse setor tão estratégico para a produtividade do nosso agro. Perfeito. Deputado, queria saber de você se para incentivar o emissor e investidor dessas debêntures de infraestrutura há algum benefício previsto em relação à tributação. Ah, sim. O benefício que já existia nas debêntures incentivadas, que já existem, que era para aquele que lançava, que tomava o título, que comprava, ele fica agora para o emissor. Ou seja, nós criamos com isso um atrativo para que esse instrumento possa ser mais usado, e aí explico a você também. Usado, estou repetindo, mas é muito relevante, usado para ser comprado pelos fundos previdenciários. São aqueles famosos fundos internacionais, ou aqui no Brasil, hoje os fundos previdenciários estão sem alternativas de aplicar os seus recursos, acabam só comprando imóveis, e nós podemos vê-los voltados para esses exemplos que eu dei. São recursos que vão ser investidos em saneamento, em energia, em transporte urbano, ou transporte rodoviário, constituição de hidrovias, nós precisamos de muita iniciativa nisso. Quando nós, da FPA, aprovamos a nova lei para a ferrovia, a lei de autorizações que convive com o regime de concessões, é um passo importante. Nós aprovamos a BR do mar, novas regras de cabotagem, mas precisa do dinheiro. E agora, com as debêntures de infraestrutura, esses recursos virão. Você acredita que esse novo produto, ele pode estimular as ações dentro do PAC? Sem dúvida, sem dúvida. No PAC, tem duas dispositivos ali, que afora, várias obras que foram relacionadas, foram mencionadas. O primeiro, que é agilizar o processo de licençamento ambiental. Aí tem uma lição que nós não cumprimos ainda. Nós, na Câmara, já aprovamos o projeto, a nova lei de licençamento ambiental. não estamos abrindo nenhuma mão, não estamos fazendo nenhuma concessão do ponto de vista de ser permissivo, do ponto de vista ambiental. As exigências continuam, mas nós temos prazo e vamos ter agilidade. Está no Senado para ser votado, quero cobrar o empenho dos senadores para aprovar a lei de licenciamento ambiental. Uma outra questão, quando foi anunciado o PAC, que foi mencionado, é melhorar a lei sobre concessões e PPPs. Eu também, por delegação da FPA, como presidente da Frente Brasil Competitivo, tenho tratado disso, fizemos uma proposta, dialoguei com o executivo e vamos ainda, no mês de fevereiro, apresentar um projeto para aperfeiçoar problemas que são de litígio. Eu agora acabei de andar nesses dois últimos dias pela 163. e para cima, para baixo, não, 163. Todos nós sabemos que tivemos problemas lá na concessão. Então, baseado nessa experiência, vamos aprovar a legislação. E o terceiro ponto, pilar, para investimentos no PAC era exatamente ter essas novas formas de financiamento. É nesse sentido que virão as debêntures de infraestrutura. Perfeito. Eu conversei com o deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado pelas informações. Um bom final de semana. Um abraço a você, João Nogueira, a toda a equipe do Mercado de Companhia, a todos os nossos amigos do setor agro. a toda a equipe do setor agro. E aí,